Fala galera, beleza? Aqui é o DTX, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de CSGO De Silver, a Global Elite galera Seguinte, estamos aqui em mais uma partida de CSGO Só que dessa vez vai ser no difícil No mais difícil, no nível mais difícil aqui no CSGO Então vamos entrar aqui, escolher automaticamente a equipe que eu vou ficar Escolher aqui automaticamente, que é melhor Vou ligar aqui a minha Dragon Lore Que susto, cara Já começou aqui a partida Desculpem a iluminação da webcam Vou tentar dar um jeito de arrumar isso aqui, que está complicado E estamos aqui no nível mais difícil do jogo Nossa, é difícil mesmo rapaz Corre, 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 corre Galera Vamos prestar atenção aqui Calma aí, galera Deixa eu ver se aparece alguém aqui pra mim Calma aí, eu dei uma escapada Porque... Eita! Eita nóis! Deixa eu ver se ele aparece aqui de novo Só que dessa vez eu vou do outro lado, galera Do outro lado Pra ver se ele aparece Aqui Ah, mano Nossa É difícil mesmo, hein Rapaz Só prestar atenção Talvez eu edite A webcam Pra ver se dá um jeito Pra ela ficar mais clara Eu acho que tá muito escuro Vamos aqui Tem o cara ali Aê, boa! Primeira! Pelo menos a primeira a gente já fez aqui Eita, tem o cara ali Segunda a gente já fez Nossa, tá passando um carro aqui Do circo, velho Tá passando um carro do circo aqui Sério, galera E tá atrapalhando o vídeo Acho que eu vou tentar editar o vídeo também aqui Pra não sair se essa musiquinha ruim Chata aqui Tá complicado, hein Gravar CSGO aqui Com essa música chata Hum, galera É aqui, ó Achei ele Achei ele Eita Aí errei Aí eu tiro Boa 30 pontos, galera Primeiro lugarzão No nível mais difícil aqui do jogo É por causa que o cara é bom, né, mano? Nossa Mais um Opa 4 já? Deixa eu ver São 7 minutos de partida Então Já tem 7 minutinhos Não, são 9 Eu acho 10 minutos De uma partida Eu acho que é 10 minutos Então eu só vou uma aqui mesmo Se vocês quiserem que eu vou Que eu Vou mais de uma partida, né? Não sei Coloquem aí nos comentários Deixem o seu like E O comentário que tiver mais like Aqui pra mim trazer no CSGO O comentário que tiver mais like Eu vou trazer aqui no canal Dando uma ideia de Arramar pra mim jogar Eita Quase que eu Batei aqui Aqui o cara Nossa Isso aqui é difícil mesmo, hein, rapaz? Só vou de Dragon Lore, filho Porque Parada que é É doida Vou jogar de Dragon Lore aqui Dragon Lore Dragon Lore Nossa Caramba Ah, vamos com essa daqui mesmo Primeiro lugar Boa Pelo menos isso Eita Boa Tão vivinho aqui da Silva E se vocês gostam de CSGO, galera Já deixa aquele like Pra ajudar Não Nossa O cara apareceu que nem ninja ali Comprar uma Desert Eagle aqui Nossa O cara saiu voando ali Só vi um cara voando Ah, não acredito que eles Eles se tiram Tanto aqui Tanto cara ali São três, cara Ah Corre Vê se ele aparece aqui Ah, meu olho coçou Boa Ah, não Tem outro aqui Rapaz Os caras não Mais um Nossa São quantos, cara? Toda hora aparece um Ele nasceu aqui perto Pelo menos É Já aproveita aqui, ó É, não Não apareceu ninguém Boa Tem mais um aqui em cima Rapaz Boa Rapaz Ó Tenta tirar aqui Aê Galera Tudo bem, hein Primeiro lugar No mais difícil No nível mais difícil do jogo Vocês podem estar achando Ah, mas deve ser fácil CSGO GO Mas não é não, galera Não Ai Não deu tempo de eu comprar Que raiva Esse é o lá Peraí Peraí O cara tá ali E eu descobri uma coisa, galera Eu acho que no No nível difícil do CSGO Não pode ficar muito parado Igual no Modo facinho Facinho Eu colocava no modo médio Nossa É, tá difícil Comprar minha Dragon Lore Aqui de novo Porque ela é melhor do que as outras E a meta de like vai ser 15 likes de novo Galera Ó Aqui mais um Fica esperto aí, rapaz Tem que se esconder Você Ai Se esconde, eu Ai, errei Ai, errei de novo Eu sou muito desesperado, galera O cara tá ali Tá aqui não Ela não tá aqui Ai, boa 156 pontos Que eu tenho agora É uma boa quantidade Vou ir com essa daqui Nossa Aqui é muito ruim Ah, pra que escolher ela? Ah Raiva Eu não percebi direito Qual era Eu não gosto dela, galera Mas ela é boa Só que eu Achei ela muito zoada Achei ela muito feia Só que ela é boa Eita, nois Nossa Ela é muito Complicada De controlar Aparece? Sumiu, galera Acho que deve tá lá em cima Agora Ah, não Tá aqui, tá aqui Boa Ah, tá aqui em cima Aê, rapaz É o que? Eu gosto dessa aqui também Acho ela bonita Ainda mais com essa skin Eu achei muito legal ela A mira dessa aqui Também é boa Mas eu prefiro Minha Dragon Lore Nossa Rapaz Nossa Galera Deixa eu Fizer um negócio Eita Como é que o cara faz isso? O cara do nada Aparece tirando Tá doido? Aê Uou É um ninja agora? É ninja agora? Vou ficar até aqui, galera Pra vocês verem Ó, vou ficar aqui Ah, mas não apareceu Doce de vida, galera Nossa Aqui Só foi falar Nossa É, galera Tá difícil Mas eu tô em primeiro lugar Vou comprar uma Diglo aqui Só pra me ajudar um pouquinho Ela ajuda bastante Só que No modo difícil É difícil E galera Terminamos em primeiro lugar Ainda bem que a gente terminou Precisamos se tratar E galera Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esquece do favorito Comente E Mais um vídeo de CSGO Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esquece do favorito Comente E se vocês gostam De CSGO Já deixa aquele like Pra fortalecer o canal Se inscreva no canal Se não for inscrito E Falou Falou Tchau, tchau.